A história da She-Hulk, a próxima grande heroína a entrar no MCU Sendo Hulk, exige equilíbrio Mas antes, é claro, não se esquece de se inscrever no canal que ajuda muita gente A Marvel está pronta para introduzir uma personagem um tanto quanto inesperada em seu universo cinematográfico E é a Mulher Hulk Embora carregue o nome de seu primo famoso, ela em si é um ilustre desconhecido do grande público E é justamente por isso que ela pode se tornar uma das principais surpresas das séries do Disney+. O lançamento da Mulher Hulk aconteceu essa semana E a gente ainda sabe muito pouco sobre a trama e como a personagem será introduzida dentro do MCU De concreto, o que temos até agora é que a atriz Tatiana Mansley, de Orphan Black Vai interpretar a protagonista Jennifer Walters E que Jamela Mill estará presente, possivelmente como a Vila Titânia E diante de tantas incógnitas, o que podemos esperar dessa série? Realmente, é difícil esperar alguma coisa Mas o histórico da heroína é promissor Embora não seja tão popular quanto o outro membro da família A Mulher Hulk é uma personagem que sempre rendeu bons arcos nos quadrilhos Inclusive com ótimos momentos de quebra de quarta parede Além mesmo de permitir uma liberdade que outros grandes figurões não oferecem Isso sem falar, é claro, dela ser uma protagonista feminina e forte Aos modos do que a Marvel vem procurando nos últimos tempos Tudo isso faz dela uma adição bastante interessante ao universo cinematográfico da Marvel E um possível candidato às surpresas Afinal, lembra quando ninguém dava nada para os guardiões da galáxia Pois é, a heroína pode vir e repetir a dose dessa vez nas séries A sacanagem de Stan Lee Para entender a criação da Mulher Hulk Primeiro é preciso entender o contexto fora das páginas dos quadrinhos A heroína surgiu na mente de Stan Lee E traços de John Sema Na revista Save She-Hulk Publicada em 1980 Mas ela é fruto de um contexto um pouco anterior A que envolve a proteção de direitos autorais E ao mesmo tempo uma leve sacanagem com a rival DC O ano era 1964 A Marvel criou uma personagem chamada Wonder Man E que em uma tradução literal Significa nada menos do que Homem Maravilha O nome foi adaptado para Magnum Obviamente, a DC não gostou nada disso E algum tempo depois batizou uma nova heroína de Power Girl Poderosa em português E alusou a Luke Cage Que na época era chamada de Power Man E isso acendeu um alerta na cabeça de Stan Lee Que percebeu que as variações de gênero de seus personagens não estavam protegidos E que a DC ou qualquer outra editora poderia se aproveitar disso E então ele encomendou versões femininas de seus principais heróis e mais populares Surgindo assim a Mulher Aranha em 1977 E a Mulher Hulk em 1980 E ela que acabou sendo até mesmo embalada com o sucesso da série Um Incrível Hulk E justamente por ser uma personagem criada por encomenda Digamos que não houve um grande esmero E fazer com que ela fosse muito original Assim Lee seguiu com o caminho mais básico possível E apresentou Jennifer Walters Leima de Bruce Banner E que morava do outro lado do país E que por um acaso teve a sua vida transformada pelos raios gama do Golias Esmeralda Agora que a gente já entendeu os fatores que precedem ela A sua origem é muito interessante Em sua primeira história Em sua primeira história portanto vemos como os membros dessa família estão fadados ao verde E Jennifer é apresentada como uma advogada que mora em Los Angeles E que um dia recebe uma visita de Bruce Banner Ele conta o drama de sua vida sobre o experimento que deu errado E como ele pode se transformar no Hulk quando fica nervoso O típico papo de quando você encontra um parente que mora longe Nessa hora ele é alvo de um ataque de criminosos da região E que decidem matá-la por causa de seus clientes Jennifer nesse momento é atingida E fica entre a vida e a morte E precisa de uma transfusão de sangue para sobreviver E quem é o único parente próximo capaz de fazer isso? Obviamente o incrível Banner que estava visitando Só que o sangue doado pelo cientista está contaminado pelos raios gamas E que reagem com o DNA de Jennifer E causam nela uma mutação semelhante àquela que vimos no Hulk Justamente por ela ser uma parente Espera-se que o seu organismo reaja muito semelhante ao mesmo que o Bruce reagiu Ou seja, ela também se transforma em uma gigante verde super poderosa Capaz de quebrar qualquer coisa que encarar pelo caminho E nascia assim a mulher Hulk Durante um período, as estruturas das histórias eram bem semelhantes Durante um certo período, as estruturas das histórias da She-Hulk Eram bem semelhantes a de seu primo Ou seja, com a dinâmica de um médico e um monstro De ver sua versão verde como algo idiota E que deve ser mantido em segredo Contudo, pouco tempo depois Algumas mudanças no roteiro E a heroína não só aceita a mutação Como decide ser a mulher Hulk Do que Jennifer Walters Fica na maior parte do tempo em sua forma gigantesca Musculosa Essa virada de página é algo bem importante para a personagem Por vários motivos Primeiro, porque a marca uma diferença crucial em relação ao Hulk original Enquanto Banger sempre teve vergonha na divisão Entre o cientista inteligente e o monstro forte burro A mulher Hulk era uma única personalidade E ela não tinha problemas com a raiva Conseguia controlar sua transformação o quanto queria E justamente por ela ser a mesma persona na sua forma humana Era muito parecido quando estava verde E tudo isso o que a distanciava bem dos dois primos Além disso, ela adotou um discurso bem mais empoderador Que para a década de 1980 Era bastante vanguardista Em muitas histórias, a mulher Hulk fala Que preferia ter ficado grande e verde Porque a gente se sentia mais bonita e poderosa Do que quando era pequena Jennifer Walters E isso é algo que foi mantido Inclusive nas histórias mais recentes A partir dessa mudança Ela ganhou uma personalidade própria E que afastou mais e mais da sua sombra de Hulk Embora a cor e o nome não deixasse enganar Ela passou a presciliar o caminho próprio Nas histórias da Marvel E chegou até mesmo a fazer parte Inclusive dos Vingadores E até mesmo do Quarteto Fantástico Em algumas histórias E justamente foi na fase Que ela integrou os heróis mais poderosos da Terra Que ela acabou sendo levada para Battleworld Pelo Beyonder Uma entidade misteriosa Que a gente já viu aqui no canal E que reuniu os maiores heróis e vilões da Terra Para lutarem e ver quem venceria Foi nessa saga por exemplo Que o Homem-Aranha Encontra o simbionte E passa a usar o uniforme negro E que surge a Vila Titânia Que se tornaria a principal inimiga da Mulher Hulk A quebra da Quarta Parede E a metalinguagem Mais do que tudo isso Mais do que tudo isso Uma característica em específica Passa a ser a assinatura da personagem Nas histórias em que ela é protagonista O Bom Humor Durante a fase assinada pelo lendário John Bryan Ela se tornou uma das principais personagens A quebrar a Quarta Parede nas HQs E ativamente conversar com o leitor Durante as histórias E é por isso Que boa parte dos leitores Sempre tem Deadpool nesse quesito A Mulher Hulk Já fazia isso em 1989 Muito antes do Mercenário Tagarela ser criado Ou seja Não foi o nosso lutante vermelho que criou isso Ao longo do Arco Bryan A Mulher Hulk Usou e abusou dessa brincadeira Com o formato dos quadrinhos Para brincar com o roteiro Não foram poucas as vezes Que ela se virou para o leitor Para comentar sobre o absurdo De uma situação Ou mesmo tirou sarro da Marvel Enquanto a editora Até mesmo já rasgou os desenhos Por não gostar da história Que estava sendo contada Ou apareceu para reclamar Da preguiça da roteirista Essa característica Ficou abandonada por um tempo Mas voltou a ser retomada Já em 2004 Quando o roteirista Dennis Lott Assumiu a revista E retomou o clima mais zoeiro De suas aventuras Em uma das histórias Por exemplo A Mulher Hulk Se torna a advogada do Homem-Aranha Em um processo contra JJ Jensen E o clarim diário Por difamação contra o herói Algo que durante décadas de jibis Ninguém tinha cogitado em fazer antes Mas e aí? E você? Gostou de saber um pouco mais Sobre a Mulher Hulk? É isso aí pessoal Eu vou ficando por aqui E até a próxima Valeu! E aí? Legenda por Sônia Ruberti